Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de polímeros, na parte de injeção de plásticos, né? A gente está falando aqui sobre alguns conceitos ligados a polímeros, né? A gente já falou aí sobre características dos termoplásticos e termoestáveis. E vamos verificar aqui e fazer uma comparação, né? Para você ver que de acordo com o elemento, né? Às vezes é muito próximo ali o ciclo de setup, de configuração deles, né? Ou seja, o que tem de grande alteração é o constituinte deles, né? A gente sabe aí que existem variações grandes ali entre termoplásticos, né? Entre termoestáveis, né? Entre os dois, obviamente, né? Mas a nível de setup existem alguns elementos que são bem próximos, né? Ou as variações não são tão grandes, né? Exemplo, vamos fazer aqui uma análise de um bem comum aí na área de termoplástico, né? Colocar aqui, deixa eu ver, apagar, deixar aqui com a cor vermelha. Acho que talvez o mais comum seja o PP. PP e PVC, né? O PVC que é o cloreto de polivinil, tem o flexível e tem o rígido, né? Que são os comuns. E o PP é o polipropileno, né? Vamos começar aqui com o PP, né? Colocar aqui o polipropileno. Polipropileno. Isso aí, lembrando que esse é o termo genérico, né? Se a gente for levar ali a nível de sigla, né? A abreviatura seria aí PP, obviamente, né? Por exemplo, densidade do polipropileno, a densidade de base dele, né? Em gramas por centímetro cúbico, né? A gente está falando aí de uma base de densidade de quase 1, né? Fica ali na casa ali do 0,90, né? 0,91. Então, vamos colocar aqui a densidade dele 0,91 gramas por centímetro cúbico, né? Aí vem um detalhe interessante, né? Que é aquela relação... No ciclo de uso de polímeros, de transformação de polímeros, obviamente, depende da máquina, né? Mais exemplo aí, parte de injeção. Existe a questão da temperatura de fusão. Existe a questão do escoamento do polímero, né? Durante o uso, ciclo de injeção. E nessa relação de escoamento, é o uso ali da temperatura de serviço dele, né? Temperatura de serviço. Então, você tem dois valores de temperaturas aí bem interessantes, né? Você tem a temperatura de transformação. Vou colocar aqui T transformação. Transformação, né? Exemplo, a temperatura de transformação do polipropileno, né? Ela varia aí na casa de 190, 210, 220 graus. Então, vou colocar aqui uma média de 210 graus. Nesse software que eu uso, ele não dá para colocar o símbolo, né? Além de graus Celsius, né? Mas aí entenda aí que é 210 graus Celsius. E aí, no caso, existe a temperatura de trabalho, né? Que é o que a gente chama aí de temperatura de serviço, né? Dentro de um limite ali operacional, né? Temperatura de serviço aí operacional para o polipropileno, né? A base dela aí está na casa aí dos 120, 140 graus, né? Ou seja, seria a temperatura máxima referente à resistência aí de serviço, né? Então, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui 130 graus, né? Ali dentro de uma média, né? Então, aqui a gente tem características levando em consideração o setup que é importantíssimo, né? Ou seja, transformação e aqui a gente tem ali de operação. Como a gente falou dos ciclos, né? Exemplo aqui do ciclo do termoplástico, né? Que ele passa ali por essas zonas de transição, né? Esses ciclos aí de transição, né? Aquecido, amolecido, esfriado, endurecido, né? Para ele chegar nessa condição, essas temperaturas, elas devem ser bem observadas, né? Bem observadas, né? A gente sabe que quando a gente está falando de temperatura, uma coisa é a resistência está atingindo a temperatura que está sendo indicada, né? Dentro das resistências elétricas que estão sendo utilizadas ali para o aquecimento, outro método de aquecimento que, porventura, venha a ser utilizado, né? E outro detalhe é, de fato, a resistência está atingindo aquela temperatura, né? Então, você tem a questão dos indicadores, ou seja, toda a parte de instrumentação que também aí altera muito detalhe, né? Exemplo, você vai comprar matéria-prima, né? De um fornecedor, já está trabalhando com muito tempo com aquele fornecedor ele vem e faz aquele trabalho inicial ali de setup, né? De característica daquela matéria-prima, né? Muda de fornecedor, normalmente ali, para quem é da operação, normalmente, né? Causa um pouquinho de dor de cabeça porque tem que alterar normalmente não é que é uma coisa que sempre vai acontecer, né? Por mais que tenha controle de qualidade referente ali aos polímeros, mas é uma relação, é uma coisa que está muito relativa à prática, né? Eu, como costumo, falo com os estudantes, né? Tudo que envolve mudança de estado, né? Você acaba tendo uma abertura de variável muito grande, né? Por mais que fisicamente, você vai analisar fisicamente, não era para ocorrer, mas a gente sabe que, na prática, acaba ocorrendo, né? É um grau a mais ali de temperatura que tem que ser colocado, né? Um tempo a mais que tem que permanecer naquela temperatura, né? É questão de desumidificação diferente, enfim. É muita variável que acaba sendo envolvida nesse ciclo com o uso de aquecimento, nessa parte de mudança, né? Exemplo, vamos fazer um paralelo aí com usinagem. Usinagem está tudo fisicamente ali estável. Tudo é fisicamente ali estável, por mais que tenha atrito ali entre a usinagem, mas a condição que você vai ter ali da alteração é um universo menor, né? Não estou dizendo que um é mais complexo ou menos complexo que o outro, mas a nível de setup, né? Você tem uma possibilidade maior de ter problemas aí nesse ciclo de... Quando se tem, de fato, essa necessidade de alterações físicas por causa de aquecimento, né? Então, isso aqui, esses pontos aqui são os grandes detalhes, né? Então, exemplo, você pode estar vendo esse vídeo, poxa, eu trabalho com a temperatura de transformação ali do polipropileno ali na casa dos 230 graus, né? Eu trabalho ali com a temperatura de serviço dele ali, 125 graus, 140 graus, né? Existem outras variáveis que levem em consideração a geometria ali do ciclo de operação, né? Eu vou até mudar aqui para o simulador. Quando a gente fala de geometria, né? Exemplo, aqui seria a relação aqui de cavidade aqui para a passagem do polímero, né? A própria folga, né? Desalinhamento, né? Exemplo, alteração de estado superficial do elemento, né? Ou seja, ele acabou tendo risco, né? Aumentou ali o nível de... O acabamento superficial dele não está com a mesma rugosidade, né? No fuso de injeção. Tudo isso acaba se tornando parte de uma grande equação que é o produto pronto, né? Que é o produto pronto. E para quem está lá na ponta, ali na parte de operação, sabe o quanto isso é doloroso. Acho que não tem outra palavra, mas é coerente, né? Então, para quem está ali no setup, ali direto, sabe que, às vezes, né? Acaba demorando um pouco mais do que era se esperado por causa dessas pequenas mudanças, tá bom? Então é isso. No próximo vídeo a gente fala aí sobre essas mesmas características, mas vamos pegar um termo estável aí para comparar, tá bom? Valeu!